Música Incríveis Música 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 Eu vou ver qual é a totala, o filme. Ah, Carla, esqueci de falar. Oi, galera, quem fala aqui é a casa quente. Estou com o almoço em quem? As galera estão aqui porque aconteceu umas coisas, o senhor, que eu tenho que montar ela para almoçar para vocês. Primeiro, aqui em cima, Carla. E o novo com mudança. Só está aqui. Eu sério, não sei como ela está aqui. Eu sei que está saindo mesmo, Carla. Dá para almoçar minhas coisas, saca? E aqui embaixo, olha o que aconteceu, Carla. Já apareceu tudo que eu tinha vaceito aqui, Carla. Demolou um montão de tempo, Carla, para me arrumar. Está aqui, acabou desaparecendo, velho. Aqui, olha. E hoje eu estou aqui com vocês para tentar consertar, né, Carla? O que aconteceu aqui. Então, por enquanto, essa parte aqui vai estar testada, né? Está em... Então, galera. Então, vou deixar por lá com os vídeos assim, tá? E aqui sumiu. É aí, Carla. Sumiu uma entrada que você vai... Tem que ter molho mau trampo para você, Carla. Vamos refazer aqui, ó. Fácil, ó. Fácil, ó. Fácil, ó. Acho que mais, Carla, ela me assusta. É que... Como isso aconteceu e o porquê, né, Carla. Que eu não vou ter sentido isso. Eita. Ai, Carla. Ai, Carla, no final teve o seu... De novo aqui a construção. Ui, eu tô fritinho. Por que, Carla? Aqui, Carla. O que aconteceu aqui? Tá ferrando um... Como as pessoas que criaram... O celular, o Minecraft, né? Principalmente que te... Que criaram um multiplayer, né, Carla? Isso. Eu tive que cortar bastante o seu gatinho, né? E a CT teve essa parte, também. Aqui, ó. Não sei isso. Não tem isso, não. Isso aqui, ó. Aê, ó. Só ver isso aqui. Ah, um consigo. Aqui, ó. Aê. Deixa assim. E aqui, Carla, ela... Tinha umas coisas minhas, né? Mas... Sabe que não mais. Não é, Carla? Que era, tipo, um 50 quartos, saca? Ai, vamos consertar, né, Carla? Vamos consertar, né, Carla? Vamos consertar, né, Carla? Vamos consertar o quê, né? Eita, que eu meio. É... Assim tá bom. Vamos consertar. Um... Ai, vamos... Pecar lá as coisas, né? Não vai, tá isso aí. Um e outro pincel de calela. Eu continuo aqui... Tentar arrumar. Mas, por enquanto, calela... Eu não vou roubar nem pegar nada aqui. Só para melhorar minha sacatina. Só, só fazer uma coisinha aqui. Rápida, tá, Carla? Primeiramente, estou... Buculando... 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Não sei, eu acho que não. Ah, não. Eu quero que esteja aqui. Vamos ver, Carla. Deixa eu ver aqui, Carla. Como faz isso? Quero saber. Mostra aqui, não. Como faz? Ah, calcaneia peita. Não queimou de cela. Não vai mostrar. Acho que ela vai mostrar algumas atualizações. Para vocês, Carla. Tipo... Quero de cortar. Eita! Só peguei aqui uma atualizações. Só querer. Vamos cortar isso, Carla. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Estou pegando aqui uma atualizações. Isso aqui. Que soco mesmo. E vamos descobrir, Carla. O que elas fazem, né? Eu não sei. E aqui... É... 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 e aqui ó aqui não sim tá galera para não tá ruim aqui ó nada não que eu falo que vai ter você não tá eu conto galera também não só que não faz nada se vocês quiserem galera eu posso fazer e tipo se eu achar um acampamento aqui ó se vai ser bem legal tá eu vou fazer uma série também tem esse tipo de fornalha aqui né esse também porque uma artista em si o que é é uma fornalha isso aqui também o que é isso não sei galera que isso é sério não sei aí mas por aqui galera nós temos isso aqui sim agora tem isso vamos pegar uma flecha para mostrar para vocês aqui flecha que é uma mesmo ó que massa galera ó olha ali a lanha vai não quer lançar galera não tem tanta coisa que eu tenho coisa para arrumar o que eu tenho coisa que eu tenho coisa que eu tenho coisa que eu tenho que já eu tenho que tá aí eu tô lindando aqui ó é que eu tenho um cara aqui ó é que eu tenho Eu esqueci de apertar o direto do local pra acessar a chuveira, então vamos tirar aqui. E aqui, Carola, você trouxe um acampamento? Sim, galera, eu vou fazer um acampamento queimado, sério, se quiser, tipo um roubo. Mas tive uma ideia de apontar essa minha série que se faz, porque ela não tá dando muito certo. E se você, um negócio que eu sei, eu consegui uma cidade. Porque a gente fez isso com um mapa, bem melhor, galera. E eu acho que eu conheço o mapa. E aqui, galera, eu conheço um mapa aqui, pode soltar. Aqui, vamos. Vamos pegar esse mapa aqui e colocar aqui no motel. Essa tá, então. Calma, galera. Ah, não dá pra mim, tá, então vamos. Construir a nossa querida cidade, galera. E, o dia de hoje, a gente vai fazer o acampamento. Sim, galera, a gente vai fazer um acampamento. Talvez, talvez, de certo. Eu sei que a questão é um pouquinho rápida. Só que eu vou colocar com setalice aqui. Que uma pessoa, mano, eu não colocaria. Só coloco por maluquice. E assim, te, né? Toma lá muito. Então, vamos lá. Eita. Ah, dois eram mapas oficial. Então, eu acho, cara, que eu queria um clone sem querer. Sou burro, eu queria um clone sem querer, velho. Mais sem mais sem menos, é como quem cola, né? Já é o que cita. Aqui, ó. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Aí, nem falando, cara. Se vocês querem jogar uma partida aqui, ou um choquinho comigo, fala no YouTube. Eu posto comentário. É, se a gente choca. Tá? Não. E agora, foa, moleque. Agora, vamos falar com aipinonce. Uh, uh, uh. Ih, galera. Eu vou dar um corte aqui. Ih, cortei só no carpão. Eu falo com vocês, tá? Então, falo. Fa, falo. Aí, falo. E, galera, eu desisti, porque... Eu nunca esqueci, sabe? Porque eu já tinha afro, afro é bom. Deixa eu ir, galera. Eu queria aqui. Um mapa. Aqui parece bom, né, galera? A gente, aqui vai ser. Não, não é essa, mano. Ah, eu esqueci, galera. Calma aí. Desculpa, galera. É que tá... É que não tá no modo queimou de selo. E também, porque eu não sei se chama de máfone. Estranho, mas deixa, galera. Vamos lá, o que é que colocou? Pra ficar no queimou de selo. Oh, yeah. Mamãe, 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 mamãe. Aqui, galera. Qual é que eu acho? Isso aí, eu quero, tá? Então, vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Ah, galera. Quanto a gente tá fazendo aí. Não se esquece de se inscrever no canal. Compartir com amigos da escola. Ah, com o pai. Com qualquer pessoa. Aí, te conheça. Aí, te goste. Aqui. Ah, não se esqueça de ter só o like e se inscrever. Eu acho que eu só falei isso. Mas, faz isso, galera. Porque isso assusta bastante aqui no canal. Eu só sentava aqui que eu tinha ali, ó. Ali, ali, ó. Eu só sentava aqui que eu tinha. Isso aí é só pra ver a vida. Entendeu? Então. Ah. Aham. Olha, galera. Tá indo agora. Aí, foi. Por cor total. Mais dessa. Ah, ah. É o dia santa que eu abatei o mar, galera. É o dia santa que eu abatei o mar, galera. Que ela é perfeita pra vocês. Eu não tô achando. É o dia santa, o cara. É uma parte aqui muito boa. O que eu acho? É o dia santa. Tem muito boa. É o dia santa, o cara. É o dia santa. E você tem muito boa. Eu esqueci um channel Tô precisando me colocar um mapa Um mapa ali no canto do suco Só Dei uma Ideia Então já falta Ideia aqui E galera Eu voltei Eu Eu acho galera que Esse lugar aqui ó É bom pra vocês fazerem Então galera Nosso acampamento Pode ficar Não, o cara de cima vai dar melhor Vai ser um posto de cacilina Então vamos pegar os Plocos Aqui galera Aqui eu vou ter uns plocos bem legal pra vocês galera Aqui galera Um plocos Ponto vai ser um plocos de rua Não sei Um plocos aqui vai ser um plocos de rua Aqui ó Ah sei Botido aqui Assim Aqui Aqui Vamos prender isso aqui Pra não Ah tá merda Né galera Ai Sabia Acampamento Quero aqui Calera Aqui Boa Calma aí galera, já... Calma, eu voltei aqui, lembrando Calma, eu falei com vocês que construiu essa rua, só que eu vi que estava meio longo, estreito, sei lá como, está muito para lá eu achei, então Calma, eu acho que isso aqui vai ser o posto de caçaninha na rua, né, aqui no cabelo no posto de caçaninha, o posto de caçaninha é possível, mas é de jeito, tem uma rua dentro do posto de caçaninha E assim, galera, ficou a rua, né E a cola assim, ficou assim um pouquinho E galera, tem sempre aquela parte assim, calma aí, estou colocando aqui Está qu To flavourso Esse aí é o時,ازalhão, ficou a rua Que bo能elum E agora, o cara da rua Que beleza É isso开icei em casa, tchau Tá, querido Sim, sim Que louco aqui galera entre lá e tá a rua então, opa, eu vou dar esse polaco aqui ó e vou expandir mais pra cá aí eu expulho quanto não, galera e agora eu vou pegar um bloco cara, nosso estacionamento vai ser de cocô que tal, caralho, nosso estacionamento? se... a seu caralho e fértil? se eu sei não, não sei eu acho que é vermelho, azul não amarelo e vermelho? acho que é amarelo esse mesmo não é caralho? não, acho que serve olha olha coloca aqui assim, assim assim agora aqui no outro lado tá a mesma coisa né eu acho que tá a mesma coisinha corte blocos dois e três então, se eu botar mais dois eita, calma eu quero assim querer tirar aqui e agora se eu faço assim rapaz coloca assim assim e assim e assim e assim ahn vocês acham que tá um pouquinho pequeno, colela? ah, eu tô bem assim tá bem doquitinho tá bem doquitinho é que eu não sou o melhor que nem o Tess, né? Tess Cust não sou o melhor que nem ele então vamos comentar mais dois metros porque não, né? deixa eu ver uma ideia, calma aí, coloca a cola assim, ó oh, 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 oh um, tá mais dois aí, ó assim tá bem melhor assim, 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 assim assim Galera, só que é uma cocipinha, cara. Isso é encanou bastante pessoal que já viu consolina aqui sem gravar vídeo, galera, que é isso, ó. Que é isso, galera, que não tá um I. Então, eu vou preencher, isso tá aqui, ó, vai aparecer que vai aparecer uma K. Deixa eu ver. Vai aparecer uma K, isso tá aí. Eu falei que eu falei que eu ia cair, ó, que massa, véi. Só que é um I. Um I, e aqui eu acho que vou deixar assim, tá, Galera. É, acho que eu vou colocar, não sei vocês. É, acho que eu vou deixar cá, um modelo novo aí, né, de posto. E agora aqui, galera, eu não sei como é que é, que eu vou aqui fazer o negócio. Mas é que eu acho que eu tive uma ideia, galera. Talvez fique um, que eu acho que vou ficar. Mas, se tiver sorte, talvez fique bom. Ah, sim, galera. Só pra aquele bloco ali. Aí, galera, a gente pega uma placa. Eu acho que é o conceito inteiro, bonito, a você. Só que uma placa, placa. Placa, placa, placa. Antes, uma placa, 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 placa. Uma placa. Como escreve placa? Se eu soubesse, eu ia escrever. Placa, 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 placa. Vou colocar, placa, 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 placa. Vou colocar. Vai pra baixo. Coloca. Aí, eu... Eu não quero ver a cara que eu ainda não coloquei luz, né, galera? Daqui a pouco eu vou colocar. E aqui fica... Tô pensando. Eu não sei, galera. Eu nunca peço atenção pras coisas. Então, tá só assim, ó. 70 e... 70 reais. Que tal, ó? Acabem. 70. Passo. Passo. Mais... Mais... Acho que ele ficou legal, galera. Acorda, galera. Eu acho que vocês querem ver o que tá escrito na placa. Eu acho que vocês não conseguem ver o que tá escrito na placa. Então, galera... Vou pegar aqui a luz. 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 Não é Luz, não. Tava colando o carelo aqui. Meio, eu devia ter o tio de cairinho agora. Ah, não. Mas eu gosto sempre. Sete cair. Ops. Cacá. Calma aí, carelas. Não. Calma. Eu sei que ele é. Eu passei a ser uma companhia. E o carelo voltando aqui. Eu tô colando aqui. Luz. Luz. Calma aí, carelo. Acho que aqui embaixo tem. Tô assando, carelo. É possível. Que não tem, carelo. Calma aí, carelo. Calela, já volto. Calela, eu coloquei aqui umas tosse aqui, carelo. Só pra mostrar aqui, carelo. Eu esqueci que eu tenho experiência ali, senão eu falei. Então, eu vou tirar essas tosse. Tira, 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 tira. Aí, carelo. Aí, carelo, eu acho que não cabe um carro aqui. Vou tirar o que eu instances que eu construí. Eu consigo construir, carelo. Palma aí, carelo. pra frente, então o que eu imaginava não está tão certo, caralho, infelizmente, mas é a vida, né, sempre surpresas, porque a gente não sabe o que é do que ser, ó, acho que aquela capa, assim, ó, mas isso, ai, capa, sabe qual é o ruim, caralho, o ruim, é o que é quebrar, pra colocar, se coloca, tipo, é mais pra quebrar, é um pouquinho rápido, então, vai demorar um pouquinho, que não serve, é como colocar pra ficar titia, quebrou, nossa, você vai sentir um pouco, a cola, se é rápida, vou colocar, é aqui, cadê, cadê, cadê um, ah, esqueci, já, eu tinha chato, cadê, aqui, eu tô aqui, ó, aqui, aí, ai, tô com seu catia, a galera, aí, tá melhor mesmo, espero que eu canse, Ai, não, não tem, mas aqui eu canse, não tem um louco, meu Deus, assim, 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 Ih, galera, não sei se vai comentar Os carros, isso Quando tem nada, tá em paz Por ter sendo, mas vamos ver, né Olha aí, buracos Coloca, coloca Coloca Hum, galera, ele tá só Preto até demais Então, galera Eu vou colocar Aqui por cima Um lado Um Um negocinho Um negocinho aí Tipo, eu vou comentar Esse aqui, ó Cadê, 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 cadê Aqui, ó Aqui, ó Acho que agora cabe um carro, galera Que eu sinto Que eu sinto a sua linha Ah, já falou isso Não, mas eu sei o que agora Aí eu coloco assim A gente vai pro cima Não tem nada quebrado, né Porque tem um trofleto Como vocês Tão vendo Como vocês estão vendo Galera Vamos colocar a luz, né, galera Aqui tem que ter Uma luz Impressiona E o que Luz 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 Tem luz Pode ser Calma, eu colo Colando O que eu acho isso aqui que tinha no choco então aqui achei agora sei eu coloco aqui e aqui que eu faço deixa eu ver uma ideia vou pegar aqui um bloco cincha cadê deixa eu ver um bloco cincha eu acho que é legal ai galera não tem um mote aqui mas se policial esse aqui está apontando para paz eu acho que é isso não sei se eu gostaria de luz eu achei bem feio a verdade eu vou tirar isso vou colocar assim não não acho que vai ser isso galera não vai não vai encanar galera não vai encanar galera vou tirar esse bloco aqui ela vai ficar parecendo um ar não vai encanar não vai encanar e aí olha o sorcetinho não Ah, é só esse assim, ó Vai ter três De flanelho É, o que ela não fez com um Vou colocar a luz ali no Nossa Ai Só sei o nome do posto aqui Vai ser açaí Porque eu tenho o A e o I Açaí Não, vai ser sai Sai Gostei do nome, sai Agora que a hora que a gente sabe com o I A gente olha mais por I Fiz o A, mas Se você passar bastante Se eu deixar um pau amarelo Você vê o que que é Que massa, velho Ah, tive uma tela Acho que é assim, ó Coloca assim nesse lado aqui, ó Para que ela está passando no lado Aí, galera, eu acho Que vai ser legal Colocar assim, ó Não sei, galera Acho que tá pra ver as noites Acho que tá pra ver as noites, sim Ai, galera Aqui tá Essa placa aqui, ó Ô, célula de carcinina, né Que então colocou, né, galera Dinheiro 7 mais 5 7 vezes 5, eu acho Até a ver Galera Eu acho que fica legal Eu vou ser isso, ó Mas será que vai evolucionar? Eu não sei Eu acho que não Ai, acaba pensando bem Não foi, não Droga Mas se eu pensar Calma aí Deixa eu colocar esse bloco aqui Só eu ficar preto demais Minha Poço de carcinina Não, aqui embaixo não Fica feio Aí, ó E galera Então eu terminamo Que pouquinho Sabe que tem uma coisa Que eu esqueci de fazer Que é o telhado Eu sou muito Puuu Eu tenho telhado Eu esqueci do telhado Telhado Mas tem telhado Calma, eu quero colocar Ó Até aqui Eu acho que isso é bom Coloquei errado Eu acho Calma Calma Eu acho Deixa eu tirar isso Aqui Eu acho que tá Ei, não sei o que tá Então aqui Amalelo Amalelo Tá aqui, ó E eu coloco assim Não, é o que é melhor Faz assim 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 Contrário Assim Assim Boa Agora a gente coloca aqui Isso Coloca assim Sim 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 Eu acho que nunca vi Um telhado Desse aceito Mas é o que tem Na galera Ah é, galera Eu tinha um vaso Mais misto Só ali mesmo Que é ali Eu colocar uma coisa Pinical Não Ah, não Deixa assim Mesmo Aí, galera Eu acho que você já foi Embora Que é Sabe Não Calma aí Eu tô confuso Calma aí Você que é louco Louco Isso Assim Aí vai aparecer uma cá Calma, coloca mesmo Assim Eu tinha mais pra cima Tem muito pra paz Isso Tem que ser mais Fácil Aqui Aqui Tá bom Começou Aqui Aí tem esse Mais um Cobrindo Aí, ó Açaí Açaí Partinho Tá segura Aqui Essa Ah, cara Não consigo Começou Não pode ficar Tireitinho Que nem Deixinha Por aqui Ó Tire 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 Calma aí Tive uma ideia Deixinha 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 Proco Ou Paz Com fita Não é Cão Deixinha Ah, cara, deixa ficar assim mesmo, senão não vai ficar feio, né? Ah, só ser cibono. Já deu a tia estudando vocês. Ah, só ter cibono? É, já se fomos trocando. Mas ainda, galera, não vamos desistir tão fácil. Esqueci que eu tenho que entrar na minha posição. Três blocos. Bonitinho. Ai, que delícia. Ai, não, que delícia. Ó, ó, essa cacada. Eu não sei se vai ter uma caca, essa aqui. Uma cacaquinha, um bicho. Uma cacaquinha. Cadê, 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 cadê? Acorda como que vai aparecer. Cadê? Ai, viu? Cá, olha não deixa eu ter... E aí, se fizer um namaz. Bom dia, ja. Vamos lá. Vamos lá. Se vocês vão achar um pouco iluminado, então aqui eu vou colocar um poste. Vou colocar um poste aqui. 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 Tá ficando legal até, ó. Icarela... Eu acho que eu tenho que descer por aqui, porque o vídeo ficou muito longo. E se vocês gostarem da série, desça no máximo uns 8 likes aí. Será que vai ser muito famoso? Uns 8 likes, por favor. Eu acho que vocês conseguem. Aí, galera, ó. A gente consegue aumentar. Porque eu acho que no máximo vai até aqui. Aqui. É que eu acho, né, galera? Porque tem aquela selocinha. Você volta a ser a selocinha. Então, galera, eu vou parar por lá aqui. Então, calma, hein? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Eu gosto de me mostrar. Vamos lá, que eu quero me mostrar. Então, para vocês tem um poste aqui. Então, é só esse mesmo. E... Não é só isso mesmo, não. Não é, não é, não é. Porque vai ter mais vídeo. Esse é o... E eu vou continuar o vídeo. Esse é o assistente. Posso atirar aqui? Essa é a parte 2. Construindo... Ah, que negocinho, tá? O posto e pilanque, não. É posto tu sai. Esse é o nome. É o posto tu sai. É esse aí. Posto tu sai. Não, é sair. Ah, sair, não. Sai. Sai. O posto tu sai. Ae. É o sai aqui, ó. O a. Sai. E o ito i. Sai. Ai, eu tô escutado aqui. Esse canal é mais maluco. Então, galera, ela... Só isso, eu percebi. Fuuu. Ai, nem pulando. Só tive esse lá. Consegue ter uma ideia que tinha uma coisa que você matou. Ponte. Esse vídeo vai dar uma ponte, mas ainda não. É. Só quando a gente... Se eu tiver uma rua aqui mais bonitinha, saca? Uma rua que... Quando a gente já tiver fluido, tiver bastante coisa aqui, saca, galera? Ae, sim, vou fazer uma ponte. Ae, sim, vou fazer uma ponte. Ae, eu sei uma ponte, galera. Ae, só porque é divertido. Se é uma ponte crente. Tá aqui até ali. É, mas é um pouquinho crente. Então, galera, ela... 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 Só isso mesmo. Fuuu. Ela... 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 Sé... Ela... Ela. Ela...